E o Procon de Três Lagos divulgou uma pesquisa em que aponta a diferença de preços de até R$ 10,00 em um mesmo produto. Quem traz essas informações é o Flávio Veras, que está ao vivo comigo nas ruas de Três Lagos. Muito bom dia, Flávio. Que pesquisa é essa aí que o Procon divulgou, meu amigo? Bom dia, Israel. Uma pesquisa que foi realizada do dia 24 ao dia 25 de março deste mês. Ela pesquisou sete estabelecimentos comerciais e tem o foco de pesquisar aqueles produtos ali mais consumidos na Páscoa, como o ovo de chocolate, por exemplo, Israel. O ovo de chocolate, esse que é tradicional, as crianças adoram. Teve uma avaliação aí de um mesmo produto para outro, de um mesmo peso, então não é diferente de marca, não é diferente de tamanho, de 17%. E já o bacalhau, aquele bacalhau tradicional na mesa do brasileiro, principalmente aqueles brasileiros que têm aquela tradição cristã de comer na Semana Santa o bacalhau, e principalmente na Sexta-feira Santa, ele tem uma variação aí de... Foi encontrado num estabelecimento a R$ 99,00 e no outro estabelecimento a R$ 119,00. Ou seja, uma variação aí de quase R$ 20,00. Então, portanto, é bom alertar o consumidor, né? O Procon também alerta que é sempre bom pesquisar, porque essa diferença pode acarretar ali no bolso do consumidor, né? Porque no todo ali, quando você vai fazer uma compra para essas festividades, para essas comemorações, esses R$ 20,00, esses R$ 10,00 que você economiza, pode num todo aumentar um pouquinho mais ali o seu ganho, né? O que você economizou, por exemplo. E você pode adquirir outros produtos. E outra coisa também, Israel, que eu queria passar para o nosso telespectador, é que depois dessa pesquisa, nós... Eu fui fazer uma matéria hoje de manhã, onde eu fui atrás desses produtos. Principalmente o peixe, viu, Israel? Como o bacalhau está um pouquinho salgado, não só no salbor, mas também no bolso do Três Lagoense, eu trouxe algumas opções, como o filé de meluza, a sardinha e a tradicional tilápia, tão consumida pelos brasileiros e tão tradicional aqui nos nossos rios, que não é difícil de encontrar. E ela tem um preço menor. Então, a pessoa que queira, a família que queira continuar com essa tradição, sem perder um pouquinho do sabor, porque esses peixes também são saborosos, ele tem essa opção. E amanhã a gente traz mais notícias. Eu volto com você aos estúdios.